É Belgiandeste E aí galerinha, tudo bom com vocês? Tá começando o primeiro vídeo aqui do canal Interatividade do ano de 2006 Tem cenário novo, tem integrante novo Esse aqui é o... Sou rei de ouvir pra fazer diferença É, ele é meio boiolado, vocês vão conhecer ele certinho Então esse aí entra a... Entra a vinheta E aí galerinha, nós estamos aqui pra falar dos melhores lugares aqui de Goiânia E a gente vai soltar um top 5 aí pra vocês Com muita zoeira, muita criatividade Abranchendo todos os ramos, beleza? E o primeiro top 1 vai pra onde? Futeiro... Lógico, futeiro é... Futeiro é vida, cara Futeiro é bom pra caralho, mano Futeiro número 1 de Goiânia Tem o class Tem o de rama 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 Vé, é que Goiânia tem muito futeiro Vem aqui, se você gosta fi Ali na BR em avião Tem demais, bora E já temos motel lá É o fluxo É o fluxo Então galera, a gente vai falar agora sobre os top 5 lugares de Goiânia Sem zoeira Sem zoeirinha Dos top 5 Então esse aí o primeiro É o... Bahrein Bahrein pra quem não conhece é um barzinho muito popular Que a foto tá aparecendo aqui pra vocês conferirem O Bahrein ele abrange o que? Um bar Onde vai mais aquela galerinha que gosta de embaçar, gosta de chegar de carrão, gosta de esbanjar um whisky na mesa Ou seja, é um barzinho mais popular aqui de Goiânia É bom pra trocar ideia com os amigos e tal Você vai lá troca ideia, tem um som desembarcana, tudo na galerinha de boa Então esse aí, esse é o primeiro lugar aqui de Goiânia que você deve visitar Então esse aí galera, agora o segundo lugar que você deve conhecer aqui em Goiânia é o... Muni Food Drinks Style Bom galera, eu não sei de nada, não é nada essa porra, mas eu morro mesmo É um barzinho novo que abriu aqui em Goiânia Eu nunca visitei e ele também não visitou Por isso que ele não sabe falar Mas assim, além de bar ele é um restaurante muito criativo Que o quê? Veio... O nome dele veio da criação de duas cidades norte-americanas bem conhecidas Mas é foda, toda a descrição desse lugar tá aqui embaixo no vídeo É um local onde você vai pra paquerar, você vai pra conhecer as gatinhas Porque lá ficou foda, mano Você tem que conhecer o Muni Food Drinks Style É esse o nome dele Eu tava até lendo aqui porque é muito grande, mano Você ia falar? Não, não vou falar não, mas eu já tive notícias que lá é foda Vou levar uma mesinha, ó Você, mulher Deixa o seu comentário aqui, ó Vamo paquerar aqui Quem sabe que é bom é foda Quem curtiu o rade aí, a mulherada, deixa o comentário aqui embaixo E ele vai te fazer um convite pra vocês ir lá conhecer esse lugar, beleza? Vamo lá conhecer o que eu tô separado Então, valeu Então, galera, a gente vai falar agora sobre o Top 3 Studio Bar A Goiânia fica ali no Marista E você tem que conhecer, por quê? Ela é um bar de amigos mesmo, cara Dia de quinta-feira lá, é tipo assim, você vai pra divertir porque tem um karaokê muito foda lá Onde você não precisa ter jogador de cantar Lá é aberto, lá você pode cantar à vontade A galera canta com você, dança com você Faz tudo que você queira Usar soluções legais pra caralho Mas você pode escolher, além de diversos drinks, você tem variedade de cardápio lá, de comida, tudo E tipo, galera que gosta de filmar um narguilezinho, lá também tem, você pode ir pra lá Lá é aberto Então, você vai lá, chega de boa Um narguile com a sua galera, bate aquele papo Não tem hora pra acabar E lá é muito foda, mano Valeu muito a pena isso Você que é bem divertido Que você gosta de ir no local E cantar, divertir por lá, dançar Vai no estúdio, velho Lá é firmeza Que tem wi-fi lá, viu? Não pode faltar, não pode Tamo junto Então é isso aí, pessoal Agora a gente vai falar o Top 4 pra vocês Esses locais que vocês devem conhecer quando virem em Goiânia E você que é de Goiânia No Top 4 de hoje vai ficar com as boates que nós temos aqui em nossa cidade Vamos começar pela Cirque Neja Depois vamos falar da que toca mais house, eletrônica, essas coisas E a do público, vamos dizer assim, variado Então é isso aí, pessoal Em 4º lugar a gente vai falar das boates aqui em Goiânia Vamos começar pelas sertanejas Depois as que toca mais house e eletrônica E aquelas boates frequentadas por todos os tipos de pessoas Legais, bacanas, deste mundo bom Então é isso aí, as boates sertanejas que nós temos aqui em nossa cidade são as? É, tem a Valle Pub e tem... Valle Pub? É, a Valle Pub e tem a Vila Mix Vila Mix tem a... Lourdes tem a Santa Fé Santa Fé É, então é assim, Valle Pub, Vila Mix, Lourdes e Santa Fé Essas 4 boates são as melhores sertanejas aqui de Goiânia E vale a pena você conferir cada uma delas E as eletrônicas, a house, nós temos aqui, acho que somente duas, né? Um abriu recentemente e a outra já tem aí no Tempinho Que é a Sete Club e a... Coupa Tem a Coupa e a Pink tem aí Ah, então são 3 Tem a Coupa, a Sete Club e a Pink Essas são as 3 boates de estilo mais eletrônica, mais dente e tal Que a galera curte muito E as outras boates que nós temos alternativas aqui em Goiânia É a Bolshoi É a The Pub É... É o Clube É a Diablo Então, às vezes, essas boates são muito massas, velho Aqui em Goiânia tem tudo pra fazer, né? Aqui em Goiânia... Mas não tem praia, mas... É, aqui só não tem praia, velho Mas aqui em Goiânia você não fica parado Aqui tem tudo que você procura E o top 5 desse vídeo vai até te surpreender Porque é simplesmente nesse local maravilhoso onde nós estamos gravando E aqui é muito foda pra caralho, mano Vale muito a pena você vir Então, esse aí no estralo de dedos Eu vou chamar o top 5 pra vocês Juntamente com o gerente Que eu vou sentar aqui e ele vai sentar aqui, ó 1, 2, 3 e... E aí, galera, tudo bom? Então, como eu não poderia deixar faltar Eu tô aqui em um dos melhores lugares de Goiânia Um dos top 5 Aqui no Belgiandeste Eu tô aqui com o gerente do local Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Wilton Cavaillon Tô aqui pra acompanhar o Atos Falando um pouco sobre cervejas especiais E os top 5 da cidade Então, é isso aí Aqui é um local muito agradável Eu recomendo muito vocês conhecerem aqui É... Aqui fica no Setor Sul, certo? Isso, no Setor Sul Pra quem não conhece Aqui é como se fosse a continuação da Rua 115 É pertinho aí da Praça Cívica aqui Todo mundo já sabe o que é Você que não é de Goiânia Quando vim, procura esse local aqui Vem aqui, tem todo tipo de cerveja Quantos rótulos você tem aqui? Hoje eu trabalho com entre 200 a 260 rótulos Todos na minha prateleira e todos gelados Quais as bebidas, assim... Qual o rótulo que você é mais vendido, mais pedido pela galera? Bem, um dos rótulos mais pedidos hoje é a cerveja estilo IPA Cerveja estilo Ninja Pale Ale Que é a cerveja um pouco mais vinculada Aquela cerveja mais aromática e um pouco mais floral É, eu nunca tomei dela Vou tomar hoje Eu quero tomar dela pra saber E assim... Como teve a ideia de surgir esse local aqui? Porque aqui é um pubzinho É um local bem agradável Você não encontra só cervejas Tem chope, tem tira-gosto Tem tudo Tem um local interno, externo Você pode ficar à vontade com seus amigos Pode trazer família Pode vir com os amigos Pode tirar foto Pode ficar à vontade Porque aqui é um local bem decorado Mas como surgiu essa ideia de montar um pubzinho desse aqui Um local desse, assim... Bem, a ideia surgiu quando o proprietário, que é o Paulo Zorzetti Esteve em São Paulo E lá ele conheceu o baixo mato frangó Uma freguesia do óleo E lá então ele experimentou uma cerveja que se chama Duvel É uma cerveja belga estilo Strangoldale E chegando aqui ele procurou a cerveja E... infelizmente não a encontrou E daí desse ele estudou um pouco Pesquisou o mercado E viu que não tinha nenhuma loja Ou nenhum lugar especializado que trabalhasse com cervejas especiais Daí então surgiu a ideia de montar a loja como referência E uma das pioneiras desse segmento Então é isso aí pessoal Se você quiser conhecer mais um pouco da Pedion Dash Todo link do perfil de Facebook e Instagram deles Vão estar aqui embaixo no canal Você clica lá, conhece, marca aqui seus amigos Vem pra cá Pode chamar eu aí também Porque muita gente me conhece e eu venho Porque aqui é muito bom E... brigadão Valeu Valeu e até a próxima Bom convidado aí João Vamos esperar vocês Beleza? Tchau 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 tchau